De Franca para o mundo, isso mesmo, você vai conhecer agora a história do Tiago, que há 10 anos começou a praticar Muay Thai e de lá pra cá só coleciona títulos. O último deles conquistado no berço do Muay Thai, a Tailândia. Veja aí. Lutador em cima dos tatames e fora deles também. Foi com muito suor e sacrifício que o Tiago chegou onde está hoje. A rotina de treinos intensos precisa ser interrompida para o trabalho e sustento da família. Eu trabalho na empresa privada durante o dia e à noite eu faço meus treinos de 2 horas, 2 horas e meia aqui no clube do Rosen Boys, como o professor Wesley Shrek, e segunda e quarta aqui a gente treina. E nos outros dias eu treino Jiu-Jitsu com o professor André Bedgoi, na academia dele. E é isso durante a semana, no final de semana também a gente treina, eu treino Muay Thai na parte da manhã e na sequência já treino Jiu-Jitsu também. Mas foi graças a tanta dedicação e disciplina que aos 30 anos ele já coleciona títulos e medalhas. Mas a maior consagração da carreira veio recentemente. Tiago carrega com orgulho o cinturão de campeão mundial de Muay Thai. E a disputa foi em Bangkok, capital da Tailândia, berço da arte marcial que transformou a vida dele. Eu não imaginava chegar a noite que eu cheguei, né? Então, olha que acabou a luta, que levantaram o meu braço ali como campeão, já caí de joelho, já chorei, já agradeci a Deus e passou um filme na minha cabeça, né? O esforço que eu fiz para vir cá, para mim chegar lá, quantas pizzas, quantas rifles eu tive que vender, né? Quanto que a minha equipe, quanto que eles me ajudaram, minha família também, a minha mãe na época, tanto que ela me ajudou. Então, falei, quando eu ganhei ali, que eu fui campeão, só agradeci a Deus e falei, cara, eu consegui. Consegui o que eu mais almejava, depois de tanto tempo em luta, né? Eu consegui ser campeão mundial. Depois de conquistar o campeonato mundial de Muay Thai, o Tiago agora quer dar um passo além na carreira de lutador, que é partir para o MMA. Por isso, os desafios serão ainda maiores. É como se ele fosse começar tudo do zero. Mas com tanta dedicação assim, alguém duvida de que ele vai longe? O Tiago é um atleta que eu vi potencial nele desde cedo, desde quando ele começou, pela disciplina e dedicação que ele tinha no Muay Thai. Apesar de todas as dificuldades que ele tinha, sempre dificuldade financeira principalmente, não tinha como se locomover para ir treinar, ele sempre estava dando um jeito. Então, nele eu vi um potencial, assim, enorme pelo fato de ele ser tão dedicado e comprometido com o esporte. Nunca tinha tido uma experiência com a luta de chão, igual eu estou tendo agora. Então, para mim, é tudo novidade, é tudo mais complicado, né? O começo é difícil, né? Então, está sendo uma experiência nova, porém, muito boa. Apesar de tanta dedicação e vontade de vencer, vira e mexe o Tiago enfrenta o que ele considera o pior adversário. A falta de patrocínio. Todas as viagens que ele faz e campeonatos que participa, os custos saem do próprio bolso. Até promoção de pizza ele já fez para bancar as competições. A maior dificuldade é a questão do patrocínio, né? Agora, dando um passo para o MMA, um passo a mais que a gente está dando, é onde que eu vou mais, porque eu vou precisar mais ainda da questão de patrocínio e de uma ajuda. Porque os gastos vão ser maiores, inscrição de campeonato também não é barato, né? Então, às vezes, a gente vai disputar eventos, tudo sai do nosso bolso, né? Tudo eu tenho que pagar, nada eu ganho. É difícil quando eu ganho, mas quando eu ganho eu sempre agradeço ao pessoal que me ajudou. Então, o intuito agora é conseguir patrocínio, para que eu possa dar um passo a mais aí nas minhas lutas, nos eventos que eu vou participar. E, se um dia Deus quiser, eu vou conseguir viver da luta, né? Hoje eu não vivo da luta, trabalho, trabalho em outra empresa, para depois treinar à noite e estar competindo, né? Então, o sonho maior mesmo é poder viver da luta, viver do esporte que eu escolhi para a minha vida. Mas fala aí, Tiago, é só mais um adversário, dentre tantos, que você já enfrentou e derrotou. A vontade de vencer é tão forte quanto os golpes que ele dá. E, com certeza, esse francano continuará a levar o nome da cidade, pelo mundo afora. Então, isso aqui também é exemplo para muitos, né? Para não desistir, para insistir na caminhada. Quem tem o sonho de ser campeão mundial, campeão brasileiro, paulista, é só treinar e dedicar. E pego como exemplo também, né? Os meus treinos, os meus mediales de treino. E penso que vale a pena. E vale a pena mesmo, Tiago, grande lutador. E olha, vai longe esse menino, viu?